E aí galera, aqui quem fala é Light Yagami Vou trazer pra vocês um jogo aqui com um camarada que me chamou, também tem canal no youtube Começando agora, vou deixar o link aí na descrição do vídeo Cara boa gente, quem puder dar um apoio pro cara lá, se inscreve no canal dele também Eu fui de Ra, ele jogou de Yadis Aqui eu já, vou colocar nevoa de jogo aqui Que eu ainda não achei segunda carne, mas eu conheço bem esse mapa Buraco d'água, um mapa que eu acho muito bom pra errar E jogando contra um grego que tem poucos heróis, eu vou spamar bastante unidade mística Vou dar uma pulada aqui no start, dar uma acelerada Mas tem a contagem aqui do lado, pra vocês verem, quem tiver interesse em ver o meu start desse Coloco 6 na carne, depois coloco no ouro O faraó eu deixo batendo Depois ele já volta Ele abriu uma voltinha aqui no mapa e voltou pra abençoar o ouro Então fica 6 na carne, 3 no ouro, 12 de pop Vai erguer a casinha, dá certinho tempo de ficar com a casinha sem ter Sem perder, ficar bloqueado a população Aí depois começa a mandar gente na lenha O pessoal normalmente ignora a lenha jogando de egípcio Mas é importante pra conseguir o papicareta Depois que ele ergue a casinha, ele ergue o primeiro monumento Monumento aos aldeões Curiosidade pessoal, o monumento que mais gera proteção Às vezes você tá lá no final de jogo, o adversário destruiu seu monumento Você sempre tem que fazer o dos aldeões É o que mais gera proteção O segundo que mais gera é o último, que é o monumento aos deuses Dá uma vez uma acelerada Aqui eu também tô fazendo as casinhas pra bloquear a passagem dele Pra ele não me agredir aqui Já tô coletando carne na segunda zona de caça Tem aqui os rinocerontes também Muita fonte de carne Aqui tem que dar uma fechada, né Perigo aqui, tem leões também, né Mas tem muito vil Ele já upou, foi por Atena Mas é Hades, então ele não vai ter aquele Atena Rush lá, né Aqueles ópticas que derrubam tudo igual os deuses Mesmo assim eu tô dando uma segurada aqui, né Já erguei o segundo monumento, o monumento dos soldados E já vou erguer o terceiro também, o monumento dos sacerdotes A ideia de erguer bastante monumento é pra spamar uma realidade mística mesmo Aqui o catascopos dele já passou por aqui Viu minha zona de caça, então eu vou fazer uma muralha aqui Vou acabar perdendo esse vil aqui pro leão É fogo, mas eu vou perder mesmo Certeza que é fato Tem que vir aqui construir essa muralha Tô fechando aqui pra conseguir coletar essa zona de caça tranquilo Ainda tem mais um risonceronte de 500 São mil de carne aqui Além da carne dos viados que eu tava pegando E a carne do leão que eu vou pegar também Tô soltando esfinges Vou par a esfinge também Pronto, fiz mais um monumento Aqui eu tô fazendo uma coisa errada Fiquei abençoando o monumento Se você for abençoar algum monumento O dos aldeões que é o que gera mais proteção Mas nem vale a pena, né? Muito pequeno Muito pequeno benefício Então eu vou abençoar aqui o quartel Pra erguer ele mais rápido Tirar a neva de jogo Aqui o Eu Sou a Lenda já tá fazendo O TC dele, né? Tá erguendo mais um TC Deixou o Catascopos aqui Vigilando se eu vou fazer esse Eu não vou dois TC aí em princípio, né? Eu fui Bast Dá mais uma acelerada Aqui eu vou começar a soltar uns Copeste Caramba, quase que eu perdi o poder divino aqui Eu usei nas esfinges Pra impedir ele de erguer o TC Ele tá vindo pegar carne aqui Vai colocar esses e viu pra erguer o TC Esses aqui dificilmente vão sobreviver com as esfinges Tentando passar na frente Pra pegar eles Mas Cliquei errado e me dei mal Aqui as esfinges tentando parar Mas não tem como segurar, não Copeste até chegou Mas não adiantou nada Fazendo mais esfinges Dois heróis dele Que é É encrenca Não tem como a unidade mística encarar Esses dois heróis são O Jax e o Kiro São muito fortes Porque a esfinges derrubou A torre dele Esfinges com lua derruba fácil E já é Aqui o esfinges É o primeiro up dela Vou fazer mais um up ainda É que eu tô dando no pé, né Não vou encarar herói Soltando mais esfinges Tem bastante Que nos vio parado Bastante vio na carne Bastante vio no ouro Ninguém na lenha Não tô nem ligando pra lenha Porque a minha esfinges Continua matando o vio dele Mesmo sem a lua agora Com uma Usou sentinela Agora sentinela são cinco sentinelas Uma, duas, três, quatro Ele acabou perdendo uma Porque aqui não tinha local Pra ela aparecer Agora a esfinges tem que sair daqui Ele foi três TC Três TC contra um Mas a eco dele Deve estar um pouco Prejudicada Mas ele vai conseguir Recuperar os trabalhadores perdidos Com muita facilidade Esse cara dando visão pra ele Tem que tirar, né Então os copestes A gente vai ficar vendo Os copestes estão Aqui tô matando mais Os trabalhadores dele Duas esfinges de parada aqui Esse esfinges tá quase morrendo Vou tentar salvar ela Vou mandar ela Vou retornar Pra curar ela com Com o sacerdote Já dá pra ir Heroica Vou por Hathor Pra usar o gafanhoto nele Vou perder esse copest Morre muito fácil Pra flash Agora eu tô juntando Meus cinco copestes restantes Com essas duas esfinges Aqui tem mais duas esfinges Nossa, esse aqui é um erro Eles tão com carne na mão Devia ter entrado no TC Pra entregar a carne primeiro Tão com carne na mão Então vamos pegar o ouro aqui Não é nada bom isso Aqui tem os vil deles Copestes vão chegar Tô quase indo o Hathor E as esfinges Raidando do outro lado É sempre bom dividir o raid Pra o cara não ficar tão prevenido Aqui tem bastante Trabalhador Treze Esfinges vão chegar Junto com os copestes Que não vai matar as esfinges Com facilidade Aqui foi ruim Ele fugiu Devia ter deixado pra lá Pra usar o gafanhoto Mas tá bom Matou um pouquinho Aqui Agora ele vai entrar dentro Não vou poder usar o gafanhoto Mais duas esfinges Aqui tem que fugir Dos heróis Olha só Se tivesse a visão aqui na hora Curando uma esfingia Com o sacerdote E vim pegar os hipopótamos As esfingias sempre separadas Nunca andando todas de uma vez Não vai ter efetividade no ataque Os copestes dão aqui Que é pra me dar a visão Pra atacar o gafanhoto Vou tentar erguer o terceiro Ele deixou o minotauro Liquidando Mas o sacerdote Dá um jeito nele Facinho Sacerdote é herói Tem dano bônus Contra o minotauro Cada ataque Tira uns doze dele Exatamente doze Pra ver O ataque do sacerdote É só de quatro Tira bem mais Agora os copestes vão tentar Me dar uma visão Tava tentando ver O uso da carne aqui ainda E um copest Impigindo ele De construir um murinho ali Aqui Compensação O muro dele aqui Também deu visão Pros herói dele Virem me atrapalhar Na minha carne Mas eu devo estar pensando Em fazenda Pensando em fazenda Pra usar a chuva Já tá na hora De usar o gafanhoto Mas Não tô conseguindo visão Vou ter que mandar a roca Porque acabou o ouro também Vixe, ainda não saí daqui Minotauro fugiu ainda Tô saindo dali Tô murado aqui Então consigo passar ainda Pelo muro O perigo todo Vai ser ele tomar Esse meu TC Tem que tomar muito cuidado Também com Esse mapa aqui Tem esses pequenos lagos E aí dá pra construir Casas de barco E fazer o Um barquinho Que é uma arma de cerco Ele consegue derrubar o TC Às vezes Aqui dá Se fizer uma aqui Consegue derrubar o TC Passar pelo muro aqui Pra não perder vivo Esse herói E a roca tá indo Com seis esfinges de dentro O jacaré é um sacerdote Aqui tem seis na carne Aqui tem seis também Na lenha Dá pra tentar Dar um estrago Com o gafanhoto junto Acho que vou vir pra carne Não voltei pra lenha Ah Tá aqui o gafanhoto na carne Morreu um só Soltei as esfinges E o jacaré O gafanhoto só matou Não foi eficiente não Mas tá aberto Os esfinges vão conseguir Dar a volta com três Três pra um lado Três pro outro Não vai ter pra onde ele correr Tem que matar mais Um trabalhador só é pouco Opa Dois já melhorou Três Melhorou Fugindo do Kiron Com o jacaré Bastante esfinge Até morreu mais um Tô levando bastante Minha Repontuação tá maior Que a dele Mesmo lidando com três Tc faz tempo O perigo todo é Colocar todo mundo Dentro da roca E o que não derrubar a roca Aí Aí é triste Então eu mando as esfinges Pra um lado E a roca pro outro Pra ele se encontrar lá na frente A esfinge consegue Tem velocidade de 5.3 E o Kiron tem de 5.5 Dá pra correr Mas o Kiron pega ainda Não tô upando mais um up da esfinge Obrigado Castei mais uma zona de caça Com as seis esfinge ainda Vou botar nevoa Achei mesmo Nove vil Tô com medo Dentro da roca Porque o Kiron tá me perseguindo Mas aí morreu um bocado de vil Já tava com pouca vida Oito Agora o Kiron atirando Na roca 9 de vida Nossa Muito perigo Eu abusei ainda Coloquei as esfinge dentro Mas porque eu vou passar pela água E o Kiron não passa Se ele atira Tira uma flecha A roca cai Perca os seis esfinge E um jacaré Pra não correr perigo Já vou soltar as esfinge aqui E sair andando com elas Elas são rápidas O jacaré é lerdo Sair andando com elas Tentar resguardar a esfinge Já tô com 100 de proteção Não é bom É melhor gastar Porque aí 100 é um limite Então fica parado Não tá produzindo nada Então melhor é gastar Agora tem um Um aldeão aqui Um minotauro Vou querer matar com as esfinge Não vou deixar passar não Se tá aqui Tá aqui pra morrer Fiz dois sacerdotes Pra curar o jacaré e a roca E as esfinge também Tô fazendo o hiero Com a esfinge Ainda mais um loop Nas esfinge Possui mais velocidade De ataque E mais dois jacarés Tem que gastar proteção Proteção é uma coisa Que não pode deixar no centro Agora eu tô em dois íris Upando tudo Que eu posso no arsenal Aqui ele vai erguer Uma fortaleza Tá tentando Tomar esse TC Já acumulei Seis esfinge Dois jacaré Parei de fazer jacaré Porque não tá no 100 Então tá gerando proteção E eu vou fazer múmias Fazer um expand múmia mesmo Deixei o sacerdote Menso do arsenal Porque eu tô upando Tudo que eu posso Do arsenal Já tornei o filho de Osiris Faraó em filho de Osiris Agora eu vou vir aqui pra essa briga Não é uma briga fácil Na verdade é bem difícil Por causa dos três heróis Mas eu não posso deixar ele tomar o assentamento Vou começar a soltar Biga também Nem pode estar no máximo Só unidade mística Biga E Osiris Tem que correr Até acabar O poder divino da restauração Ele usou também De transformar em porco A maldição Porque eu já perdi um bocadinho de unidade Tô rodando múmia Parei Pra brigar Não vou Não quero deixar ele tomar o assentamento Só quem me incomoda aqui É o herói E as Biga vão Tratar de matar os heróis Eu também não tô ligando muito de perder Porque Eu quero múmia Eu não quero esfinge Nem jacaré Então cada esfinge Jacaré que morre É uma chance de nascer uma múmia Tem 71 de proteção Dá pra fazer muita múmia Ele não vai conseguir GSTC Os meus Vios tão batendo Os Vios são muito bons Pra Impedir isso O problema é essa fortaleza dele Continua matando muito Esfinge minha Tem que mirar as Bigas Tudo nesses heróis Fazer melhoria Ó Tá bem upado O meu Army O dele não tem nada JUP Agora o Osiris começou a levar A flechada da fortaleza Não vale a pena Não vai derrubar uma fortaleza Com Osiris Já parei de bater no TC Não vai emergir mais Começar a construir uma oficina de cerco Pra soltar catapulta Já tenho dois Lacaio Não tenho poder do Ancestrite É só porque eu tenho duas múmias E eu quero mais múmias Coloquei o Sacerdote Pra produzir múmias mais rápido Aqui eu vou ter que sair daqui Porque Ficar levando Raio da fortaleza Não vale a pena Sempre manter a Roca Com vida saudável Próximo do Osiris Pra guarnecer o Osiris Em necessidade E não perder o Osiris A toa É a unidade mais importante Que eu tenho Dá mais uma acelerada aqui Vai cair facilidade Já começar a rodar catapulta O carro já virou campeão Biga campeã Muito forte Um arqueiro muito poderoso Ainda com as melhorias ainda Muito bem upado Vou tentar erguer o TC Tem que trazer a unidade De aqui perto Pra levar a flechada Da fortaleza Senão a fortaleza Não deixa eu erguer Enquanto a fortaleza Bate nas unidades Eu consigo erguer o TC E com o Sacerdote abençoando Eu ergo o TC Com muita velocidade Ele vai vir com a arma dele O arma dele já tem Dois Ups De cobre A malha e o escudo O meu já tá com Bronze aqui E o Osiris ainda Também tá dando raio O importante aqui É matar os heróis O resto As múmias fazem tudo Continuar soltando múmia Em vez de apertar Pra ficar girando Eu apertei múmia Pra proteção não ficar parada Então apertei elas Já erguei o TC Muito rápido Eu erguei mais um tempo Ali que eu quero soltar Mais múmia Minha proteção tá em 71 Agora aqui ficou complicado Eu tenho que aproveitar Os vil pra matar Os vil tem dano bônus Contra a arma de circo Essa Elépolis é muito poderosa O arma dele aqui Ainda tá muito Muito fraco ainda Apesar de ter feito As flechas flamejantes O meu tem as flechas flamejantes Minhas malhas Estão tudo de bronze Já Então deve ter ido pro ferro Os vil vão matar A Elépolis Aqui eu já garantei esse TC Já vou pegar ouro Na cara dele ali Minha catapulta Vai começar a limpar tudo As bigas tão bem fortes E as múmia por trás Múmia, os índios, bigas Todo mundo atira à distância Aqui Múmia, os índios, bigas Jacaré Catapulta Tudo enfrentamento à distância Tem golpes à distância Ele já tá mandando Colosso dele Colosso Sem up ainda Mas é irrelevante Já separei uma múmia Pra matar ele Num golpe só Tirar esse Colosso Da briga É uma unidade muito forte Bastante sombra de Hades Deixar sempre a biga A roca por aqui Ainda ficou longe Ainda certo Já agarneceu Osíris agora Vamos ver o tanto de lá caiu Que eu vou atingir Rodando o boom em dois tempos Vamos ver como tá o up dele Já melhorou a malha Pra malha de bronze Já tem Hefesto Agora Então consegue upar mais rápido As coisas ficam mais baratas Já tá bem complicadinho o jogo Tá pegando carne lá em cima Eu nem vi isso Agora já coloquei as catapultas Aqui pra Derrubar o TC dele Ele vai vir com o arme dele Pra destruir as catapultas Mas a roca tá perto Aí eu ergo as catapultas na roca Venho pro outro lado Vamos ver se é isso que eu vou fazer mesmo Ó O arme dele vindo Chegou aqui o Achilles Muito forte Eu tiro Passo por cima das árvores Ele não vai conseguir passar Vai ter que dar a volta Solta as catapultas E Ixi Chegou um cara que é forte Perceu Já matou uma múmia com um golpe só Tem que mirar as bigas nele Tem muita vida 520 de vida Mas o TC dele vai cair As catapultas já tão derrubando Protegidas pelas íris Aqui o caminho parado pelas bigas Meu exército tá ficando aqui pra trás Não é bom Fugindo com a roca Porque o Kiron tá tentando derrubar ela O Osiris ainda tem 207 de vida É um bom número É O TC caiu Levei o TC dele Estou chamando mais unidades pra briga Derrubou minha roca Agora o Osiris ficou vulnerável Só aqui já tem 4 múmias Ainda tá fazendo múmia ali Agora o Osiris ficou muito vulnerável Provavelmente ele vai morrer aqui Podia ter fugido com ele Mas Vacilei Já vem chegando a quinta múmia São 5 múmias Tem 3 lacai O Aquiles brigando com os lacais Se eu tivesse a lua aqui Dava pra fazer um A mais E Sem ter ancestral Só porque os múmias vão criar muito ancestral Aqui o jogo ficou bem dominado Peltasta é o especialista contra arqueiro Muito bom Estilo fundeiro Só que ele tem que estar upado Ele é Peltasta médio Ainda tá com armas de bronze Malha de ferro Enquanto eu já tô campeão Malha de ferro E armas de ferro Só o escudinho Que ainda é de bronze Tá tentando reerguer o TC Eu mandei meus kills também Pra fazer o TC Minha catapulta Eu não vou deixar erguer Tenho 5 lacai aqui já 7 lacai Sem ancestral Sem o poder de dinos ancestrais Eu tenho 7 lacai 6 agora Vai ficar sempre variando assim De 6, 7, 5 7 de novo 8 lacai Cheguei a ter Nesse momento do jogo É muita coisa né 8 unidades místicas a mais Unidade mística forte Até com 9 E que não ocupa a população Tô erguendo o TC Já na cara dele Minha catapulta Não tô empada ainda não Aqui os heróis dele Tão muito bem migrados Tão atacando As múmias Só que minha biga Também ataca ele O problema maior É o Aquiles Que é muito forte O Aquiles Também tem bastante vida Olha o Aquiles É um tanque Vem chegando mais uma múmia Farava ajudar aqui Mas nem precisou Já erguei Acabou minha produção De ouro Eu não fiz caravana ainda É o ouro tá parado Mas eu já garanti Essas duas minas de ouro Centrais Só que agora dá um População Não consegue ficar full pop Tentar Aqui ele tá fazendo barquinho Vai fazer barco de cerco Derrubar o STC Dar uma acelerada Vem tentando levar Vem chegando mais catapulta Muito lacaio Muita múmia Aquiles 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 vem tentar derrubar As catapulta Tá faltando múmia Aqui já Minha população Caiu por 150 Por causa daquela falta Por causa daquela falta do ouro Agora eu já devo estar começando A rodar caravana Não, ainda não Vim pegar ouro aqui As duas minas Dar uma acelerada Levando bem as construções dele Tentar levar esse TC aqui E ele tá juntando barco de cerco Como é que é o nome do barco de cerco Os gregos Jugarnaut O fanático Dos X-Men Levei mais um TC dele Já vim construir Já derrubou Tem que vir construir Não pode esperar o cara Se reestruturar O problema é que ele também Vai conseguir atingir esse TC aqui Os barcos de cerco dele Catapulta tem dano bônus Contra barco de cerco Mas eu não tava reparando Já tô tentando erguer o TC E aí veio tentar impedir Com os Vio Só que aí ele perde muito Trabalhador, né Enquanto ele tá batendo Eu tô matando os Vio dele Olha os barcos Leva muito rápido o TC Levou meu TC Eu erguei o dele E já comecei a spamar o mercenário O problema é que o TC É que ele derrubou Era o TC das caravana Aí a produção de ouro Vai ficar bem reduzida Mas aqui eu já comecei A spamar o mercenário Dentro do TC dele O cofre da mudança Já virou meu também Ficou bem complicado já o jogo Muito difícil dele se recuperar Na verdade Comecei a soltar elefante também Agora com esse migdoc Mais próximo O problema é que ele tem catapulta E tem o gastarpestes Que derruba fácil também Pode dar um problema Aqui no meu TC Tô tentando reerguer o TC E aí Desistiu GG Vamos dar uma olhadinha Aqui no tanto de De múmia que eu fiz 17 múmias Muita coisa Jogo legal É isso aí pessoal Se inscreve no canal Deixa o like Vai no canal aí do cara também Que vai estar na descrição do vídeo Falou Tchau